Milionário encontra menininho chorando no shopping. Quando ele o ajuda a encontrar sua mãe, descobre que o pequeno é seu próprio filho. O mundo de Phil Mercer estava oscilando. A opulência de seu escritório na Mercer Technologies, cheio de aparatos de última geração, e os prédios imponentes vistos pelas janelas panorâmicas que o rodeavam, pareciam tão distantes quanto a lua. O rapaz estava sentado atrás de sua mesa de carvalho importado, olhando sem ver os relatórios e gráficos que estavam espalhados por toda a superfície de trabalho. Seu paletó estava pendurado na cadeira ao lado, sua gravata solta em volta do pescoço, o primeiro botão da camisa desabotoado. Era uma imagem de cansaço e estresse que seus funcionários raramente viam. Ele era um renomado empresário no ramo da tecnologia e recente herdeiro de uma fortuna colossal. Mas tudo parecia não ter importância. Os últimos meses foram difíceis para Phil. Sua mãe, Martha, foi diagnosticada com Alzheimer. Um golpe brutal para um homem que era tão próximo de sua família. A perda de seu pai, William. No ano anterior, ainda pesava em seu coração. Um luto ainda não superado. E agora, com a saúde de sua mãe deteriorando-se a cada dia, a dor era quase insuportável. Além disso, a direção da Mercer Technologies havia caído em seus ombros. Ele sempre foi o braço direito do pai na empresa, Mas assumir o comando completo era uma pressão como nenhuma outra. Mais de 10 mil funcionários confiavam nele para manter a empresa atona e prosperando. Um peso que Phil, um rapaz de apenas 28 anos, sentia em cada decisão que tomava. Naquele dia, ele estava pensativo, com seus olhos perdidos no horizonte, além dos arranha-céus. Em sua sala silenciosa, repleta de ecos da riqueza e do poder de sua família, Phil sentiu-se oprimido. Finalmente, ele suspirou. Passou as mãos pelo rosto cansado e decidiu. Cancela tudo. Cancela. Disse isso à sua secretária, Jane, através do interfone. Eu tenho um compromisso. Phil deixou o edifício imponente da Mercer Technologies e se dirigiu para um lugar inusitado. O colossal shopping de Miami. Não tinha planos de fazer compras ou encontrar alguém. Seu único propósito era apenas tomar um sorvete. Afinal, há muito tempo ele não saboreava esse doce simples, algo que o fazia recordar a simplicidade e a inocência de sua juventude. Entrou na sorveteria favorita de sua infância, um local que ainda se mantinha como um pedaço do passado em meio à modernidade do shopping. Pediu um sorvete de morango com calda de uva. Seu sabor favorito. Quando o sorvete foi entregue a ele, a visão do vermelho vibrante e o cheiro adocicado da fruta o transportaram para os verões ensolarados da infância. Sentado em um dos bancos do shopping, ele deu a primeira lambida no sorvete, deixando o sabor doce e ácido do morango se misturar com o sabor suave e doce da uva. Cada pedaço de sorvete que derretia em sua boca parecia trazer um pouco de paz para sua alma atormentada. Por um breve momento, Phil não era o CEO de uma gigante da tecnologia, mas apenas um menino saboreando seu sorvete favorito. Mas naquele instante, uma imagem chamou sua atenção. Uma imagem que iria mudar a direção de sua vida para sempre. No meio de todo o caos, daquela multidão passeando no shopping, um menininho de seis anos, sentado em um banco, não muito longe de onde o rapaz estava, começou a chorar. O menino, que mais tarde saberia se chamar Arvin, estava encolhido no banco, com os pequenos ombros caídos, uma expressão de desamparo em seus grandes olhos castanhos. A inocência daquela imagem parecia deslocada na agitação frenética do shopping, uma mancha de tristeza em meio a um mar de alegria e risadas. O coração de Phil apertou. Ao ver as lágrimas brilhantes que escorriam pelas bochechas do garotinho, o milionário olhou ao redor procurando alguma figura adulta que pudesse estar procurando pelo menino. Mas não encontrou ninguém. Então, um impulso incontrolável o levou até o menino. Oi, pequeno, disse Phil, ajoelhando-se para ficar no mesmo nível dele. Por que você está aqui sozinho? Hã? Arvin, com os olhos assustados, agarrou-se ao homem, a familiaridade de um adulto dando algum consolo. Entre soluços, o garoto contou como se perdera da mãe em meio à multidão. Cada palavra que saía de sua boca fazia o coração do empresário pesar mais. Ali estava um menino que, apesar de sua tenra idade, estava carregando um fardo de medo e ansiedade que nenhuma criança deveria carregar. Phil, embora sobrecarregado com seus próprios problemas, sentiu a necessidade de ajudar. Levantou-se, segurando a mão do pequenino e o guiou até a sorveteria mais próxima. Comprou um sorvete de morango com calda de uva para o menino, que por acaso também era o seu sabor favorito. Ah, então você também gosta desse sabor? Perguntou ele, entregando-lhe o sorvete. Arvin concordou, e eles riram pela grande coincidência. Um pequeno sorriso brotou em seu rostinho. Phil não pôde deixar de sorrir também. Ver a alegria simples no rosto do menininho, mesmo em meio à situação difícil, foi um pequeno sopro de esperança para ele. Enquanto saboreavam o sorvete, começaram a conversar. Arvin falou sobre seus desenhos animados favoritos, seus brinquedos e suas travessuras na escola, a cada risada que saía dos lábios do garotinho, a cada história que ele contava. A tristeza naquele empresário ia diminuindo. Pela primeira vez em meses, ele se sentiu verdadeiramente vivo, em vez de simplesmente sobrevivendo. Phil nunca teve filhos, mas sempre sonhou em ter. Enquanto ouvia Arvin, ele não pôde deixar de imaginar como seria ter um filho como ele. lembrou-se de Ashley, a mulher que amou desde sua juventude e com quem iria se casar. Mas ela fugiu com outro homem, partindo seu coração. Eles tinham planos de formar uma família, só que quando ela o abandonou, o mundo daquele pobre rapaz desmoronou. Ela nem se despediu. A única coisa que restou foi a aliança que o pai dele devolveu, dizendo que ela não queria mais nada com ele. Então, estar com aquele garotinho, mesmo que por alguns minutos, lhe fez recordar de um sonho que tinha há muito tempo. O shopping continuava em seu ritmo frenético, as pessoas passando de loja em loja, crianças rindo e correndo, mas para Phil, tudo parecia parar. A cauda de uva deixava rastros nos cantos da boca do pequenino, sua língua tentava alcançá-los, de tempos em tempos, enquanto o sorvete de morango pintava de rosa suas bochechas. O garotinho estava tão feliz e à vontade, como um milionário que... Com o rosto levantado e os olhos brilhando com a luz da inocência, Arvin perguntou, Você é casado? A pergunta pegou o fio de surpresa. Ele riu, com uma risada profunda que parecia emergir de algum lugar dentro dele, que estava adormecido há anos. Não, Arvin, não. Respondeu ele, balançando a cabeça. Eu não sou casado, não. O garotinho olhou para ele por um momento, processando a informação. Então, com um sorriso travesso, perguntou, Então você tem namorada? Phil riu novamente, com a alegria simples e pura do menininho contagiando seu ser. Não, eu também não tenho uma namorada. Admitiu, ainda rindo. O silêncio pairou por um momento, enquanto Arvin terminava seu sorvete. Então, com uma expressão surpreendentemente séria para uma criança de sua idade, ele declarou, Ótimo. Então você pode ser meu papai, se quiser. O rapaz sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dele. As palavras do menino atingiram seu coração com a força de um meteoro. O desejo de ser pai sempre foi um sonho. Um sonho que ele achava que estava perdido quando Ashley o deixou. Ele olhou para o pequeno, que estava com o rostinho cheio de esperança. Arvin, ele começou com sua voz suavizando. Você não pode sair por aí perguntando a qualquer um se pode ser seu pai. Mas o menino, com a coragem e convicção que só uma criança pode ter, retrucou. Você não é qualquer um. Você é um homem que me salvou. E minha mãe também falou que meu pai era um homem bonito. forte e gentil. E você é tudo isso. A seriedade da voz de Arvin foi suficiente para silenciar o empresário. Ele olhou para o garotinho com uma mistura de emoções enchendo seu coração. Desejo, tristeza, esperança e, acima de tudo, amor. Ele queria dizer algo, fazer o menino entender que não era tão simples. entretanto, as palavras ficaram presas em sua garganta. Tudo o que ele podia fazer era olhar para o pequeno com aqueles olhos castanhos cheios de uma esperança que ele mal ousava entender. Ali, estava um menino cheio de vida e alegria. Um menino que, apesar de tudo, via naquele rapaz uma figura paterna. E talvez, em seu coração, Phil começasse a ver Arvin como o filho que sempre sonhou ter. Os dois sentados no banco do shopping foi algo que fez com que Phil sentisse uma sensação estranha se instalar em seu peito. Uma sensação que ele não experimentava há anos. De cuidado. De preocupação. Aquele garotinho perdido que estava quase grudado nele agora fazia sorrir genuinamente. A ideia de ter que entregá-lo de volta à mãe era estranhamente dolorosa, mas tinha que ser feito. Então, o milionário sugeriu. Ei, Arvin, acho que deveríamos ir à administração do shopping para encontrar sua mãe. O pequeno assentiu com seu rosto sério. Phil podia ver uma ponta de tristeza em seus olhos. Ele segurou a mão do menino tentando transmitir algum conforto. Chegando na administração, Phil explicou a situação e solicitou que fizessem um anúncio no alto-falante. Mãe do Arvin, seu filho está te aguardando no banco da entrada do shopping. Pronto, amiguinho. Falou, rapaz. Agora só temos que esperar que daqui a pouco sua mãe está chegando. Enquanto esperavam, eles conversaram mais um pouco. O menino pediu que Phil o visitasse. Coisas assim, fofas, que deixavam o coração daquele homem mais comovido. só que eles jamais poderiam imaginar que em questão de segundos seu mundo cairia quando soubesse de quem aquele menino era filho. E de repente, um grito agudo cortou o ar. Arvin! Arvin! O milionário e o pequenino se viraram para ver a mãe correndo em direção a eles com o rosto aliviado por encontrar o filho. Ela era uma bela mulher com o cabelo loiro caindo em cachos soltos e lágrimas transbordando de seus olhos verdes. Oh, meu Deus! Arvin, em você! Entretanto, quando a moça se aproximou, seus olhos se arregalaram e o coração de Phil parou. Ele sentiu o ar sendo chugado de seus pulmões e a realidade se dissipando ao redor dele. Era... Era Ashley! A mulher que ele amou e que partiu seu coração estava parada bem na sua frente. O choque o dominou, deixando-o momentaneamente sem palavras. Ela parecia igualmente surpresa, olhando para o empresário como se visse um fantasma. Mãe! Disse Arvin, interrompendo o silêncio desconfortável. Esse moço gentil me achou e me ajudou a te encontrar. Ele até me deu sorvete de morango com calda de uva. Sabia que também é o preferido dele? Ashley olhou para Phil com seus olhos cheios de espanto e confusão. Eles se encontraram trancados em um olhar intenso, carregado de memórias e sentimentos não ditos. Em seus olhos, o rapaz viu o reflexo da jovem que amava, a mulher que sempre o lembraria do amor perdido. A tristeza e a alegria se misturavam no coração dele. Ele estava feliz por encontrar a Arvin, por sentir uma conexão com esse garoto. Mas a dor de ver sua ex-noiva novamente era avassaladora. Uma parte dele queria gritar, acusar Ashley de partir seu coração, mas outra parte dele queria abraçá-la, dizer a ela o quanto ele a amava, porque ele ainda a amava. E com um suspiro profundo, o homem se levantou e olhou para Ashley. Eu acho que temos muito o que conversar, disse ele. Uma determinação tranquila em sua voz, porém com lágrimas começando a brilhar em seus olhos. Na verdade, não temos nada para conversar, Phil. Muito obrigada por ter cuidado do meu filho. Já estamos indo. Desculpa o incômodo. Ela falou com uma firmeza cortante, embora também estivesse com os olhos marejados. Seria arrependimento? Seria por algum sentimento oculto? O que será que se passou na cabeça dela naquele instante? Phil sentiu como se um balde de água fria tivesse sido despejado sobre ele. Ele balbuciou tentando formar uma resposta, mas a moça já estava se afastando, puxando o filho pela mão. Ele tentou chamar por ela, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Enquanto observava Ashley se afastar, seus olhos pousaram no menino. Arvin estava com frio, então a mãe parou um momento para colocar um cachecol nele. E foi aí que a incredulidade se apossou do milionário. Lá estava, bem visível no pescoço do garotinho, uma pequena marca de nascença em forma de folha. Era a mesma marca que Phil tinha, que seu pai tinha, que seu avô tinha. Ou seja, todos os homens da sua família. O mundo parou. A respiração do jovem ficou presa em sua garganta. Tudo se tornou silencioso ao seu redor, com exceção dos batimentos acelerados de seu coração ecoando em seus ouvidos. Ele mal conseguia acreditar no que seus olhos viam. As memórias vieram correndo de volta, enchendo sua mente com imagens e sentimentos que ele tentou enterrar por muito tempo. Ele avançou com a confusão e o choque deixando o lugar para a raiva e a traição. Agarrou o braço de Ashley, forçando-a a olhar para ele. Ashley, ele começou com a sua voz trêmula. Ele, ele, ele não, ele engoliu em seco as palavras presas em sua garganta. Phil levantou a mão, apontando para a marca no pescoço de Arvin. Ele, ele é meu filho. É meu filho? Olha essa marca. Você não tem como negar, ele é meu filho, não é? As palavras explodiram dele, cheias de acusação e desespero. A mulher ficou atônita, com os olhos arregalados com a surpresa e o empresário continuou com a raiva aumentando. Você deixou outro homem criar meu filho. Por quê? Você foi embora com outro cara e levou o meu menino. A acusação saiu de seus lábios como uma faca afiada atingindo a moça no peito. Ela puxou o braço com força, escapando de seu aperto e então revelou algo que o rapaz não sabia bem como lidar. Isso nunca aconteceu. Ela gritou com um rosto vermelho de raiva e indignação. As palavras de sua ex-noiva bateram como um soco no estômago dele, deixando-o completamente sem reação. Ashley continuou com a voz trêmula com emoção. Eu fui obrigada, Phil. As palavras saíram dela em um sussurro. A confissão a deixou vulnerável e os olhos já estavam brilhando com lágrimas não derramadas. Eu fui obrigada a te deixar. Fui obrigada a te manter longe de Arvin. O choque dominou o herdeiro, deixando-o sem palavras. como como assim? Ele sentiu o mundo desabar sob seus pés e tudo que ele conseguiu fazer foi olhar para a moça e o garotinho, seu filho, com os olhos arregalados de surpresa e confusão. A jovem mãe, então, contou a verdade sobre William, o pai do milionário, descrevendo-o como um homem cruel e obstinado que se opôs ao amor deles desde o começo. Seu pai nunca aceitou nosso amor, Phil. Ele sempre dizia que não queria o sangue da sua família se misturando com a ralé, como ele costumava se referir a nós. Phil sempre soube que seu pai era um homem muito rígido, rude e ganancioso. Tudo para ele era para proteger o legado da família. E quando o rapaz pediu a mão de Ashley em casamento, ele foi contra. Só que jamais imaginaria que ele seria capaz de algo daquele tipo. E quando descobriu que eu estava grávida, continuou a moça, ele ficou enfurecido. William demitiu a mãe dela, que era empregada na mansão. E por causa disso, elas passaram por um período de grande dificuldade. Ashley contou também como foi ao encontro do noivo para contar sobre a gravidez. Mas naquele dia, ele tinha viajado com Dona Marta para fazer os exames de Alzheimer. Então, quem a atendeu foi o William, que esbravejou, acusando a pobre jovem de tentar prender Phil com uma gravidez. Ele disse que nem deveria ser seu, já que eu era uma garota do mundo. Ele me ofendeu. Disse que se eu te procurasse, ele iria colocar minha mãe na cadeia, que ele tinha como fazer isso. E disse que se você não fosse atrás de mim, é porque você nunca me amou. A pobrezinha falou, soluçando. Ele me forçou a devolver a aliança que você me deu, dizendo que era para ser dada a uma noiva à altura do seu status. E não para uma relis empregada. Phil sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. O choque, a raiva, o remorso, tudo se misturava. Ele se lembrou da história que o pai havia contado sobre como Ashley havia fugido com outro homem e devolvido a aliança. Porém, nunca imaginou a cruel verdade por trás disso. Ele apenas se aproximou daquela mulher que amava tanto e a abraçou forte. Nenhum dos dois conseguiu dizer uma só palavra, mas sabiam o que seus corações diziam. Então, ele olhou para o filho com os olhos cheios de amor e dor, se ajoelhou e falou sorrindo e chorando. Arvin, eu... eu sou seu pai. Eu sei, papai, disse o menininho, o abraçando calorosamente. O coração de fio quase explodiu de felicidade. As lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Ashley se juntou a eles e seus braços envolveram ambos em um abraço apertado. Eles ficaram assim por um tempo. O mundo ao redor pareceu desaparecer. Não havia mais dor, não havia mais segredos, apenas eles, uma família. Então, caminharam juntos com os braços entrelaçados. Tinham muito o que conversar, muito o que decidir, anos de histórias para contar e compartilhar e muito amor para darem uns aos outros. Porém, o sorriso de fio era tão amplo que quase doía. o milionário havia recuperado sua noiva, o amor de sua vida e com ela, seu mais precioso filho. Agora, ele tinha sua família de volta e prometeu a si mesmo que faria tudo ao seu alcance para protegê-los, para amá-los. Porque eles eram sua vida e nada no mundo poderia mudar isso. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de deixar o seu curtir, se inscrever no nosso canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Um beijo grande e até o próximo vídeo emocionante!